Olá, meus anjos de luz do Quinto Ano! Vamos corrigir a atividade inglesa que te deixa em outra casa? Ó, lembra que a gente está falando de características físicas e características psicológicas ou interiores, não é verdade? Então, só na perspectiva, características físicas é o que a gente vê, tipo, quando está vendo, quando a pele, quando o olho, se a pessoa é gorda, características interiores ou psicológicas é aquela que a gente não vê, está lá dentro da gente. Se a pessoa é brincalhona, se ela é alegre, se ela é triste, se ela é uma pessoa extrovertida, se ela é uma pessoa que é teimosa. Tipo assim, você só olhando para uma pessoa, você não vai conseguir identificar essas características nela, não é verdade? Então, vamos aqui. Aqui, ó, na atividadezinha, está as características físicas, alto marco, as interiores e as ações que a gente continua fazendo. Então, o que a gente está fazendo? Vocês vão pegar todas essas aqui e vão atirar o parágrafo de um texto com elas. Vocês podem ou não, é, 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 colocar, adicionar informações estes. Por exemplo, Carlos, João Carlos, ó, é um menino, tia Deise, tia Deise, é, acrescentou isso aqui. Então, jogá-los é um menino alto, magro, cabelos escuros, quase negros e olhos pretos. Bom, ele é brincalhão, risônio e afetoso. Gosta, porque as ações frequentes são as ações que a pessoa sempre faz. Então, sempre costuma fazer. Gosta de andar a passos largos e sonhar muito. Então, vocês vão fazer só isso, entendeu? Vocês vão pegar as características e colocar forma de um parágrafo, tá bom? Aqui, na outra questão, no outro texto, aliás, no texto 2, vocês vão fazer o texto. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz. Vão colocar, vão falar sobre ela no palco, colocar as características físicas dela em forma de peixe. Ou parágrafos, porque a Lise usa passar pouco, ou parágrafos como vocês preferirem, tá bom? E agora, nós vamos ver, nós vamos estudar no capítulo 5, o problema da personagem. O que é problema da personagem? Gente, o problema da personagem é quando, que eu já expliquei na aula passada, que a história hoje vem em torno do personagem, né? Porque o personagem é aquele que tem as características físicas, psicológicas, periódicas e tal. Então, toda a história, ela é composta por um problema. Tem um problema ou situação que precisa ser o quê? Resolvido. Vou dar bem um exemplo pra vocês. Vamos falar do planta branca de neve. Então, quando a branca de neve tem a situação inicial, que é quando ela vive com o pai e a madrasta no castelo, aí começa o problema. Quando é que começa o problema da planta de neve? Quando a madrasta dela vai até o espelho, e o espelho diz que a branca de neve é mais linda do que ela. Então, aí começa o problema, né? Que é a madrasta dela ficar com raiva, vai colocar veneno na maçã pra dar pra ela, e ela desmaia, não é verdade? E esse problema é resolvido com o beijo do príncipe. Então, toda história tem um problema a ser resolvido, que gira em torno dela. Tem uma situação, entendeu? Por exemplo, aqui, a personagem, como eu falei, ela é dentro central da história. Vive sempre um problema. Pense numa história de filme. Vamos pensar na novela que vocês gostavam de assistir, o quê? Carancel, Carindinho, a gente sempre não tem um problema. Sempre não tem um conflito que a personagem está... Vamos falar aqui daquela gêmea, como é que tem a... que é a Larissa Manuela, aquela novela que você... o que precisa de um resgate, pronto, não tem um problema, que é quando ela é sequestrada. Então, tudo dividido de um problema, entendeu? De uma situação. Aí, aqui, vamos próximos lá, para ver se explicar melhor. Por exemplo, como eu falei em relação à grande neve, não é? A ausência de problemas, que é a primeira parte, que é que a grande neve vive lá com o pai, e a madrasta do reino. A segunda parte, que é o problema, que é quando ela quer envenenar e envenena a brancas velha, a bruxa, a madrasta, e a solução para quando o príncipe chega e, talvez, que ele se referisse para sempre. Na arte que vai te conversar para casa, hoje, vai ter um texto, vocês vão ter um texto, que é falando sobre o quê? Que é um menino que vai... que costuma jogar bola com os amigos ou atrair a situação inicial. Ele costuma jogar bola com os amigos num terreno baldinho da cidade, num terreno que tem, pronto. A situação inicial é essa, a primeira parte. A segunda parte é o quê? Quando acontece um problema, e qual é o problema do texto que vocês vão ver? Que o dono do terreno decide vender o terreno. Aí as crianças ficam todas tristes porque não vai mais ter, precisa construir o terreno. Aí as crianças ficam tristes porque não vai mais ter a maneira de jogarem as coisas de dentro de futebol. E a situação final, eu vou deixar para vocês, eu deixo e respondei, tá bom? Então, só para vocês me entenderem. Teste da Martinha Novelar, que eu acabei de falar, apresentação, o índice do personagem que faz o agrota de neve, fala muito sobre ela. Sempre conversa dizendo que ela era uma menina que morava num reino, que estava... Complicação, que foi quando ela comeu a uma ação envenenada. O clímax, que é quando o príncipe vai lá e deixa ela. E aí? O clímax, gente, você não comece nesse tempo, eu trouxe o seu artículo de informação. O clímax, é aquele momento em que você se interrompe. E aí? Vai dar certo? Será que o príncipe, o príncipe vejando ela, ela vai acordar? No entanto, no entanto. E o despejo, que é o final, que é quando realmente ela levanta do encanto que ela estava sendo cometida. E aí eles passam e viram felizes para sempre, tá bom? Então, vocês vão responder a página 121 a 123, que é sobre o texto do terreno baldio que eu já estava aqui para vocês. Na próxima hora a gente corre, tá bom? Beijo e até a próxima.